Oi, pessoal! Vamos finalizar aqui essa linha, tá certo? Eu fiquei de finalizar e agora vamos terminar. Oi, pessoal! Dando continuidade aqui à explicação, a gente finaliza a parte que está por baixo e vem, sequentemente, pegar o que está por cima. Ó, vou pegar aqui branco, né? Sem uma aula rápida aí para a gente terminar. Vou fazer uma folhinha aqui com vocês bem diferente ela. Ó, onde a gente pega o branco e faz a parte de cima da folha, ó. Fecha aqui, tá? E joga para baixo. Como o branco seca bem mais rápido, eu sugiro que você faça de uma em uma folha ou de duas em duas, tá bom? Porque o branco é chatinho de misturar ele com outras misturas de cores, tá? Com outras tintas e ele tem a secagem bem mais rápida. Ó, preencho aqui. Com o branco. E na outra parte, você vai vir com o verde oliva. Ó, verde oliva. Ó, do outro lado. Tá vendo? Tá vendo? Folhinha fácil. Você vem fazendo aqui as voltas. Cuidado aqui para não tocar no branco, né? Que você já sabe o que acontece. Do outro lado, a mesma coisa. Limpo aqui o pincel. Limpo o pincel. Pego o branco. Peguei o branco. Eu já vou aqui, lado de cima. E jogo o excesso para baixo. Fecho aqui um lado, né? Da nossa folha. A gente fecha com branco. Limpa o pincel, porque estamos com o branco. E vamos usar o mesmo pincel. Para o verde. Então, a gente vem... Você pode fechar ela assim, tá? Todinha. Ou pode fazer que eles degradem. Aí é opcional. Olha aí, gente. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pincel filete. Tá bom? Pincel zero ou filete. E vai fazer aqueles nuances que tem no meio dela. Olha aí. Joga. Vendo. E puxa também para cima do branco. Pega um pouquinho do próprio verde. E aí você vem dando uma contornada só do lado branco. Tá certo? Pega aqui. E aí você dá aquela leve contornada. Eu não gosto particularmente. Eu não sou muito bom em usar esse pincel. Gente, não esquece de deixar aí o seu like, tá bom? Curtir, comentar, compartilhar aí. Para nos dar aquela força. E deixe também, gente, aí a sua dica do que você quer ver pintar. Às vezes o pessoal quer ver pintar outra aula diferente. Eu sempre atendo aí. O pessoal pedindo para pintar essas chaleiras. Agora eu já estou atendendo. Você deixa aí o seu comentário. Professor, eu quero ver pintando isso. Olha lá que linda ela fica, né? Uma folha simples, diferente. E que fica uma belezura. Finalizamos aí essa parte. Sempre fecha os seus pincéis. Lava. Fecha eles. Se você não for utilizar mais. E agora a gente vai para as flores. As flores, super fácil. Fácil, tá bom? Fácil, primeiro sempre que está por baixo. Então já pego aqui amarelo ouro. Amarelo ouro. Pego o meu pintuá. Que eu gosto de preencher com ele. E venho aqui, ó. Preencher. Ela. Posso tocar aqui no círculo. Já que é amarelo. Simples. Aqui. Se você não assistiu essa aula. Ela está postada aí abaixo. Está no meu canal. No meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Está bom? Assiste ela. Que você vai ver essa belezura. Vou passar aqui também no meio. Aqui. Vou fazer as duas amarelas. Para não ficar também muita informação. Muitas cores. Então eu já preencho aqui. Pode preencher aqui o miolo. Se você já quiser. E agora você vai começar a definir ela. E utilizar. Como a gente sempre vê aí. Nas nossas pinturas. Luz e sombra. Vou pegar o outro pincel. Limpa sempre, gente. O pincel. Vou guardar aqui o verde. Amarelo. Ou siena natural. Que é a sombra do. Né? A sombra do amarelo. Bom. Separo aqui. Que é a parte que está por baixo. Então tudo que está por baixo. Você separa. Pessoal. E aí. Estão gostando? Deixe aí também o comentário. De onde vocês. Eu estou sempre vendo. Não é? Só para que vocês comentem. Não, gente. Porque eu sempre olho mesmo. O de onde o pessoal é aí. Tá? Ó. E eu vou pegar aqui de um lado. Gente. Dela. Que eu vou fazer essa sombra. Tá bom? Aqui na parte de baixo. E eu pego aqui um lado. E dou aquela contornada. Em um dos lados. Tiro um pouco desse excesso. Aqui eu vou fazer o mesmo. Faço aqui essa sombra. E dou aquela contornada. Sombra aqui, ó. E dou aquela contornada. Nesse caso a gente colocou aqui também do outro lado. Por quê? Por conta, né? Aí da sombra. Porque essa parte está por baixo. Eu vou passar aqui também um pouquinho. Aqui eu vou fazer o mesmo. A parte de baixo. E um lado dela. Florzinha fácil. Você querendo. Pode botar umas rosas aí. Né? Gente. Eu sempre indico. Às vezes o pessoal começa os cursos. Comigo. Eu tenho vários cursos. É. Vários cursos de pintura, né? Eu estou aplicando. E o pessoal quer começar. Com rosas. Aí às vezes sente dificuldade. Gente. A gente nunca começa na pintura pelo mais difícil, né? Começa por esse tipo de flores aqui. Que são mais fáceis. Por tulipas. E aí você vai evoluindo. Vai pegando a questão do pincel. Essa questão de pincelada e tudo mais. Então tem todo um desse trante, né? Para poder você ir aperfeiçoando na pintura. Ó, gente. Agora amarelo canário. A gente vem definindo aqui as luzes. E jogando para baixo. E fica essa belezura aí de pintura. Ó. Aqui eu vou até aqui. Tá vendo? Do outro lado. Fazendo a oposição. Então, a gente vem, ó. Joga para baixo e joga o excesso. Olha aí. Que lindinha, né, gente? Super simples. Simples. Aqui, como já tem sombra embaixo. Vou dar só um leve toque aqui, ó. No meio da nossa flor. Agora eu vou pegar aqui sépia para fazer... Não é, gente? Esses nuances do meio. Ó. Pego aqui o sépia. Tá bom, ó. Vou fazer isso. Vou fazer até com batidinha. E aí eu saio dando aquela batida. Deixei só a pontinha ali sem batidinha. Aqui é a mesma coisa. Dou aquelas batidinhas. Deixo a parte de cima sem dar batidinha. Nessa parte de cima, eu vou pegar aqui uma isquinha do branco. Ó. Branco. E dou uma batidinha voltando. Tá vendo? Branco. E você vai completar aqui... Voltando. Olha aí, gente. Se você quiser colocar umas florzinhas, tá, pessoal? Assim, ó. Aqui bem delicadinhas. Ou algumas batidinhas. Para dar um contraste. Você pode aplicar. Cuidado para não fazer... Não ficar muita informação, né? Que às vezes o menos é mais. É como eu digo sempre. Eu coloquei só aqui uns detalhes. Vou pegar aqui mais uma isquinha de branco, ó. Olha lá. E tá aí, gente. A nossa pintura. Se você quiser também acender aí os seus pontos de brilho. Tá certo? Já que a pintura tá totalmente seca essa parte de cima. Você pode, ó. Dar um toque no brilho da pintura. Tá certo? Ela fica mais brilhosa. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha rápida. Deixe aí o seu like. Comenta também de onde você é. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá bom? Deus abençoe.